A Copa do Mundo deve gerar cerca de 15 mil toneladas diárias de lixo extra nas cidades-sede. A estimativa é da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais. Quem será a melhor seleção do mundo? Só saberemos no dia 13 de julho na final no Maracanã. Mas com tantos turistas circulando pelas cidades brasileiras, um resultado é certo, o aumento da geração de lixo. O estudo feito pela Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais aponta que a cidade-sede vão produzir cerca de 15 mil toneladas de resíduos sólidos urbanos a mais. Esta montanha de lixo extra equivale ao que é coletado em um único dia na cidade de São Paulo. Neste ranking, Cuiabá é a campeã e deve produzir 200% de resíduos sólidos a mais. Em seguida, vem Natal com um aumento de 100% na geração diária. Porto Alegre e Brasília com variação de 70%. Seguidas por Curitiba e Manaus com 50% a mais de lixo. A surpresa da pesquisa fica por conta de Rio de Janeiro e São Paulo. As cidades que estão entre as maiores do Mundial são as que apresentam um menor índice na produção de lixo. Alguns torcedores estrangeiros se surpreenderam com a quantidade de garis e a limpeza no entorno do estádio do Maracanã nos últimos jogos. Para esta equatoriana, consciência deveria ser a palavra mais usada pelos visitantes do país. É uma responsabilidade de todo mundo procurar que a cidade fique limpa e depende do país, né? A educação de cada pessoa é independente, então temos que procurar isso, que a cidade, Rio, que está abrindo as portas para o mundo, fique limpa. O maior exemplo foi dado pelos japoneses na última semana em Pernambuco. Após a derrota para a costa do Marfim, eles ajudaram a coletar e ensacar o lixo produzido por eles durante a festa nas arquibancadas.